Olha só, existem três coisas nessa vida que você não pode contar pra ninguém. A sua vida amorosa, a sua vida financeira, seus próximos passos. Ah, fulano, comprou esse carro, qual o valor? E aí, fulano, terminou o namoro? E aí, salve o emprego? Vai fazer o que agora? Não conte nada pra ninguém. O silêncio não comete erros. É nóis, Global Beats. O silêncio não comete erros.